Oi, olá, olá! Gente, eu vou começar o vídeo aqui na Vimeo, mostrando os conjuntos, R$ 55,00, tá? E as promoções de R$ 25,00, que são esses dois vestidos, tamanho GG, que veste até o R$ 48,00. Ó, o modelinho, esse daqui ele tem alça, manguinha, alça larga, manguinha. Aí ele é Evazê, o outro é decote redondo, manguinha. E esses são promoção, tá? R$ 25,00. Avenida Valtier, R$ 111,00. Aberto das duas da manhã até meio-dia, faz correio, entrega em ônibus, tem site. A partir de R$ 200,00, tá? Pra entregas ou compras no site. Aqui na loja, você pode comprar... Aqui na loja, não tem atacado, né? Pode comprar quantas quiser, né? Aqui na loja, você pode comprar de uma, duas, né? Só pra envios ou no site, que é a partir de R$ 200,00. Mesmo assim, gente, o valor está bem pequeno, né? Olha, aceita cartão, mas aí vai ter um pequeno acréscimo. Mesmo assim, o valor está bem pequeno, né? Pra envios, R$ 200,00 apenas. Olha, os vestidos jeans na faixa de R$ 55,00 até o G4. Esse G4, a forma é um pouco pequena, acho que vai vestir até uns R$ 50,00, tá bom? Lindo, lindos os vestidos jeans. Vestem muito bem, porque tem elastano. Tem bastante elastano. Deixa o corpo lindo, esses vestidos. Algumas fotos minhas aí subindo. Olha, modelo da loja. No Instagram da loja, tem bastante fotos, tá? Vocês podem entrar lá. Esse modelo aqui, eu adoro com essa tirinha no pescoço. Acho que fica tão charmoso, que é esse aqui. R$ 55,00, tá? Vários tamanhos. Tem também o malha crepe. Esse primeiro é R$ 45,00, que é um tipo de um jacar. E aqueles malha crepe R$ 35,00. GG. Olha, o vestido peplum, com várias cores. Esse aqui também, muito charmoso. Várias cores. Esse é o mais caro, é R$ 45,00. Esse assim, que tem várias cores também. Olha como fica legal no corpo. Apenas R$ 35,00, gente. E essa parte colorida, tem no verde, no rosa, no vinho, tá? Esse peplum de R$ 35,00 aqui. Esses dois modelos. Deixa eu ver. Três. Três modelos peplum aqui. R$ 35,00 também. Esses vestidos modelam o corpo. Aqui é moda plus size. Vestindo até R$ 1,48,00. E tem alguns que vai até o R$ 52,00, tá? Olha, esse aqui de R$ 35,00. Que lindo! Tá lindo esse vestido, gente. Olha. R$ 35,00. Vários modelinhos aqui de R$ 35,00. Com exceção desse aqui, que é R$ 40,00. Ele é R$ 40,00 porque ele tem uma renda. Olha aí. Mas os outros, olha, R$ 35,00 esse aqui. R$ 35,00. R$ 35,00. Aqui agora começa os de viscolaicra. Ali, malha crepe e jacar, né? Que eu mostrei. Agora os de viscolaicra, a maioria R$ 30,00, gente. R$ 30,00, a maioria. Tem vestido com bolso, vestido sem bolso. Tem transpassado. Tem com botão, tem com aplicação. R$ 30,00. R$ 30,00 apenas. Olha esse aqui, que gracinha. Aquele transpassado tá muito fofo. Continuando os de viscolaicra. Esse aqui com aplicação, tem pérola. Aí, gente, olha só. Muitas cores dele. Esse transpassadinho aqui, olha. Tá muito fofo também. Tem todas essas cores. Olha, o de R$ 25,00. Esse ciganinho tá fofo também. Tá todos lindos, né, gente? Todos lindos. E o precinho? R$ 30,00. Aí, esse daqui é R$ 35,00. Esse que tem uma tirinha, assim, igualinha. Tipo um chemisezinho. Tem um casaco bem grosso ali. É um moletom estilo uma lãzinha. R$ 50,00 apenas, gente. Os longos estão R$ 45,00. Mas, veste super bem. Veste que é uma beleza. Veste muito bem. Tem umas calças de R$ 25,00 também. Que veste bem. Saias de R$ 28,00. Tem malha crepe. Tem jacar. R$ 28,00. Olha essa saia. Sai as saias R$ 28,00. Qualquer uma aqui. Os modelinhos. Esse daqui R$ 25,00. Esses R$ 30,00. Esse R$ 30,00. E esse daqui R$ 35,00. O preto R$ 30,00. Então, essa faixa R$ 30,00 e R$ 35,00. Tá bom? E tem esses modelinhos também. Tem. Vocês podem entrar no site, gente. Vocês podem comprar lá no preço aqui da loja, tá? Envia a partir de R$ 50,00. Mas o preço é o mesmo do site. Não aumenta não, tá? Os preços que estão aqui... Vocês podem entrar lá no site, que vai estar igualzinho. Avenida Vortier, R$ 111,00. Beijos. Até o próximo.